Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Molecadinha, molecadinha, os mercadinhos, molecadinhos, meninas e meninas, é nóis, tamo aí. Crujinha na área, ó a RDzona, Varginha, Varginha, ó, linda, linda, hein? Beleza, tá bonita, hein? Minha embreagem tá alta. Hoje estamos sem caverna, hehehe, a Aprilinha top pra caralho, ó, pesando a E-Sed que tem uma DT200. E anda bem a motora, não é essa, sentinha? Anda bem, motorka, você sentinha? Anda bem, tá alta, você sentinha? Ah, sim, claro. Vou tentar fazer um salhacinho aqui. Não. Anda bem pra caralho, essa daí. Dá pra brincar com as NEO. Aprilinha, 50 cilindradas. Mary Kay. Essa bateu meta, Mary Kay. Rosinha. Ah, o Crujão não tá pro crime hoje. Achava que você ia brincar com o titanzeiro. Achava que você ia brincar com o titanzeiro. Deu pra notar. Atenando a pedidos. Fusquinha rosa. Ah, arrasou. Fusquinha rosa. A bicicleteira do cão. Vou tentar fazer um salhacinho certo hoje. Difícil conhecer os salhacinho ainda. Fusquinha. Certo.